Olá, aqui é Chiharu Su e este é meu canal Amigurumi Endcraft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E no vídeo de hoje estou trazendo o tutorial da cauda do Pikachu, da minha receita que está disponível lá no meu blog. Como muita gente tem me enviado mensagens falando que não tem conseguido fazer a cauda, resolvi gravar este tutorial. Lembrando que os materiais usados e o link do blog estão na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem, é isso aí! Bom crochê! Vamos começar fazendo 28 correntinhas. Agora, inicio na terceira. Terceira correntinha com um ponto meio alto. Depois, faça 24 pontos meio alto, um ponto para cada correntinha. Agora, no último ponto. você fará três pontos meio alto, um ponto, você fará três pontos meio alto, juntos. puxa o fio para apertar os pontos, e agora, vamos seguir para o lado esquerdo, fazendo 25 pontos meio alto, um ponto para cada correntinha. Vamos lá! vamos lá! Vamos lá. E no último ponto, você fará quatro pontos meio alto juntos. E fecha a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na segunda carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. E agora, você fará 25 pontos meio alto, um para cada ponto. E ainda faça uma diminuição. Agora, faça 27 pontos meio alto, um em cada ponto. Em seguida, faça uma diminuição. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. O primeiro é essa correntinha que a gente subiu para iniciar a carreira, junto com o ponto base. E dobre desse jeito. Na terceira carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. E agora, você fará 25 pontos meio alto, um para cada ponto. E agora, faça uma diminuição. Depois, faça mais 25 pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Mais uma diminuição. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na quarta carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. E você fará um ponto meio alto para cada ponto, concluindo 52 pontos meio alto. E você fará um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Ao todo, são 54 pontos na quarta carreira. Contando com a correntinha, contando com a correntinha que você iniciou, e o ponto meio alto, que vai no ponto base. O ponto base é esse onde você subiu a correntinha. Agora, finaliza a quarta carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. E aqui, já está formando a primeira parte da cauda do nosso Pikachu. Na quinta carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. E agora, faça 25 pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Agora, faça uma diminuição. Depois, faça 23 pontos meio alto, um ponto para cada ponto. E aí, já está formando a correntinha. E aí, já está formando a correntinha. E faça mais uma diminuição. E finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Agora, na sexta carreira, suba uma correntinha, passa um ponto meio alto no ponto base e mais 50 pontos meio alto. Um ponto para cada ponto, totalizando 52 pontos nessa carreira. E finaliza a carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na sétima carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base e depois faça 25 pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Agora, faça uma diminuição. E depois, 21 pontos meio alto, um ponto para cada ponto. E mais uma diminuição. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na oitava carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base e mais 25 pontos meio alto, um em cada ponto. Agora, faça uma diminuição. E depois, faça 19 pontos meio alto, um para cada ponto. E agora, faça uma diminuição. E finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. E a primeira parte ficou assim, parecendo uma bolsinha. E logo você verá que ficará desse jeito. Se está gostando do vídeo, já deixa o seu like, dúvidas nos comentários. Agora, na nona carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. Depois, faça um ponto meio alto no próximo ponto. Em seguida, faça uma diminuição. E mais 10 pontos meio alto, um para cada ponto. E aí, vamos lá. Agora, nós vamos unir essas duas partes. Para isso, eu vou deixar seis pontos para poder unir certinho. Vou contar aqui do último ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e marquei. E nesse ponto aqui, do lado onde eu marquei o sexto ponto, eu vou unir com esse lado em um ponto meio alto. Eu vou juntar as duas partes, inserindo a agulha por dentro daquele outro ponto, e vou fazer o ponto meio alto. E assim, eu uni as duas partes. Vou virar, e agora, farei seis pontos meio alto, um para cada ponto, até o final dessa carreira. E vou unir, fechando a carreira, o último ponto com o primeiro em um ponto baixíssimo. E ficará assim. Essa parte aberta, nós vamos deixar para o final, quando a gente finalizar a cauda do nosso Pikachu. Agora, na carreira dez, onze e doze, você fará, subirá uma correntinha, fará um ponto meio alto no ponto base. Depois, fará, um ponto meio alto no próximo ponto. Em seguida, uma diminuição. Mais nove pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Em seguida, fará um aumento de dois pontos meio alto, juntos no mesmo ponto. Agora, faça seis pontos meio alto, um ponto para cada ponto, até o final da carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. E finaliza com um ponto. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto. Suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, um ponto meio alto no próximo ponto. E agora, você fará doze correntinhas. Dessa maneira. E vamos ligar essa correntinha, dobrando ela, e fazendo um ponto meio alto no próximo ponto. E a correntinha. E a correntinha ficará parecendo uma alcinha. Em seguida, faça dez pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Um aumento de dois pontos meio alto, juntos no mesmo ponto. Em seguida, faça seis pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Fecha a carreira, unindo o último ponto com o primeiro em um ponto baixíssimo. Ficando assim. Essa correntinha dobrada aqui, será as pontas do rabo do nosso Pikachu. Agora, na rodada, na carreira 14, 15, 16 e 17, você fará a mesma coisa. Então, pra começar, eu vou mostrar como cada carreira deverá ser feita. Suba uma correntinha. Faça um ponto meio alto no ponto base. Depois, faça sete pontos meio alto. Um ponto para cada ponto e correntinha que você vai trabalhar nessa correntinha agora. Depois, faça uma diminuição. em seguida, faça dezesseis pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto. O que eu vou mostrar disso? Agora, faça um aumento. Em seguida, um ponto meio alto para cada ponto, até o final da carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Lembre-se de fazer isso, repetir esse padrão na carreira 15, 16 e 17. Na décima oitava carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto. Um ponto base e mais sete pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Agora, faça uma diminuição. Em seguida, faça oito pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Agora, nós vamos trabalhar até essa parte. Esse restante ficará como ponta do raio. Então, a gente vai finalizar essa carreira, unindo esse último ponto com o primeiro, que é onde está a correntinha e o ponto meio alto no ponto baixo. Faça um ponto baixíssimo para unir esses dois pontos. Finalizando, assim, a carreira. Na carreira 19, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, depois faça mais sete pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. em seguida, faça uma diminuição. depois, faça seis pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. e um aumento para fechar essa carreira. Lembrando que o aumento são dois pontos meio alto no mesmo ponto. Agora, finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Ficando assim. Agora, na 20ª rodada, ou carreira, né? Carreira, no caso, porque eu tô com rodada na cabeça. Nós vamos desfinalizar aqui, ó. Vamos desmanchar o ponto baixíssimo, que uniu o último ponto com o primeiro na 19ª carreira. E nós vamos finalizar essa carreira com o fio marrom. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Então, é só pegar o fio. Eu tô usando o fio duplo, como tá na descrição do vídeo. Eu vou pegar aqui o fio marrom. E vou fazer o ponto baixíssimo, unindo esses dois pontos juntos, para dar início à 20ª carreira. Agora, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. Depois, faça dois pontos meio alto, um para cada ponto. Depois, faça uma diminuição. Mais dois pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Outra diminuição. Mais dois pontos meio alto, um ponto para cada ponto. E uma diminuição. Mais dois pontos meio alto, um para cada ponto. E uma última diminuição. E fecha a carreira, unindo o último ponto com o primeiro, em um ponto baixíssimo. Na 21ª carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. Mais seis pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Mais seis pontos meio alto, um ponto meio alto, um ponto para cada ponto. E um aumento. Mais seis pontos meio alto, um ponto baixo. Mais seis pontos altos, um ponto baixo, um ponto baixo. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na carreira 22, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto baixo. Mais seis pontos meio alto, um ponto baixo. Mais seis pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Agora, você fará dez correntinhas. Mais seis pontos altos, um ponto baixo. meio alto no próximo ponto, como na outra vez. Ficando essa alcinha aqui. em seguida, faça três pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Desculpa, são quatro pontos meio alto. Desculpa, são quatro pontos meio alto, um ponto para cada ponto. E por último, um aumento. Fecha a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na 23ª carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto, em seguida, você fará um ponto meio alto para cada ponto até o final dessa carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na 24ª carreira, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, mais 11 pontos meio alto. Um para cada ponto. Um para cada ponto. Um ponto baixíssimo. Em seguida, faça uma diminuição. E agora, faça oito pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E um aumento para terminar essa carreira. Finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. na carreira 25. Na carreira 25, faça oito pontos baixíssimos. Agora, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base. Em seguida, faça três pontos meio alto, um ponto para cada ponto. Um ponto baixíssimo. Mais uma diminuição. E quatro pontos meio alto. Um ponto para cada ponto. E vamos fechar a carreira no meio do trabalho, deixando essa parte de lado. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo, unindo esse último ponto com o primeiro, que é a correntinha que você iniciou essa carreira. Faça com um ponto baixíssimo para unir, assim como a gente tem feito em todas as outras carreiras. Na carreira 26, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, em seguida, faça três pontos meio alto, um ponto para cada ponto, uma diminuição, e três pontos meio altos, um ponto para cada ponto. E finaliza a carreira, unindo o último ponto com o primeiro, em um ponto baixíssimo. E já estamos quase terminando a cauda do nosso Pikachu! Agora, para terminarmos a cauda do Pikachu, nós vamos fazer a última carreira. Então, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, mais dois pontos meio alto, um para cada ponto, uma diminuição, e mais três pontos meio alto, um ponto para cada ponto. finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro, e vamos cortar o fio. Deixe uma boa sobra, para costurarmos os buraquinhos da parte marrom. E a cauda do nosso Pikachu já está quase pronta. Espero que vocês tenham conseguido fazer. E agora, a gente vai para a parte de finalização. Então, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, eu já queria crescer ainda mais. E se você já é inscrito e gostou desse vídeo, deixa o seu like, dúvida nos comentários. E agora, nós vamos finalizar o rabinho do Pikachu. Vou começar costurando essa parte marrom com o fio que eu deixei sobrando. Vou usar agulha de tapeceiro, de tapeceiro, sei lá. E vou costurar. E vou costurar. E vou costurar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto